Eu tô te esforçando, eu tô te esforçando Com o destra correndo, eu tô amando, eu tô amando, eu tô amando Eu tô amando, eu tô amando Eu tô amando O seu beijo vai poder receber O meu Deus do rai O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é?